Música Fala ai galera, tudo bem com vocês? É o Ana Ari, desta vez galera Estamos aqui no Red Snake Pelo que eu vi na thumbnail do serviço Vai ser um alright cabuloso assim Com os objetos que brilham no escuro A gente vai fazer de dia e depois a gente faz de noite Beleza, eu to ai com o One Stop O Augusto e o Diogo pra fazer comigo E é uma corretinha de super moleque E a gente ta no Freeway Cê sabe o que é Freeway? Nos Estados Unidos? Rodovia As estradas aqui não tem limite de velocidade Exatamente moleque, então vamos pisar fundo aqui Olha o fogo saindo do carro já Bora, bora, bora Olha a curva aqui Mano Eta, já me jogaram de lado Fizeram o que quiseram comigo O biomédico ta aqui na frente Sou logo atrás Galera, não se esqueça de deixar o like aqui já no começo do vídeo Eita P, 30 mil likes É muito like 30 mil Eta Quem falou que não consegue chegar? Os Betis Nossa mano, o Diogo ta fumando ali 10 mil likes, uma hora Amanhã vai ter 6 vídeos Que? Tá louco? Cinco vídeos amanhã Cinco vídeos realzinho com direito a outros jogos que a galera ta pedindo hein Outros jogos vai ter Outros jogos teremos Será que teremos? O Potter ali ta jogando de XF também Hummm Eu também Eu não Harry Potter Harry Potter Harry Potterzinho vai no chão Hummm Um guarda leviosa Eu errou errada Ai Eita, eu cheguei Ai mano, foi mal Chegou Chegou o bicho E o Potter errou Em décimo segundo você é louco mano Batou a mão, batou em mim e abusou Ai Ai, eu errei É muito fininho Um top lá O ultimo dos moicão chebrou junto comigo vai Vai Passei mano Caraca, você abusou de primeira velho Passei mano Que sorte moleque Não sabe pro nosso amigo, sabe tarada Não seja tarada rapaz Bora jogo, bora jogo Ah mano Caralho Eu achei estranho Desce pra baixo e ele vai pra cima sozinho Não acelera não, fica tirando o pé do acelerador Isso aqui é a cobrona vermelha? É, alright Vamos ver como fica de noite Sabe o sábio safado aí? Caramba É sábio tarado Quem foi? João, o carro preto? É a mesma coisa né Dozires preto Esse dozires preto é um cavalo, velho Tudo gosta muito Vamos fazer homenagem aos cavalos? Vamos ficar usando durante uma semana as máscaras de cavalo Pra jogar GTA Otário Murilo velho pegou viral Meu Deus Mano, é muito difícil isso aqui O cara parou na hora de freio Aham Mano, vocês tem que Aham Vocês tem que ter velocidade pra não soltar checkpoint ainda Não é difícil não A parada é vocês não ficar acelerando o carro sem parada Tem que ficar tirando o dedo do R2 Vai rodar seu pai Moleque querendo me rodar na hora de freio Ai, nossa, é difícil velho Muito pequeno o bagulhinho Vamos lá, cheguei aqui mais uma vez Ah, eu acelerei no final eu caí velho, eu sou uma mula Vai com os caras em cima do outro, mano Todo mundo quer ir primeiro Ai Ai, cacete Veio um cavalo atrás de mim no All Ride e me jogou longe, velho A realidade agora é essa Caramba, no finalzinho, mano Ah, eu tô em segundo Tinha que ter ligado o vácuo O cara pega o vácuo um pouquinho e ferra Ah, mas aí é burrice pegar o vácuo do amiguinho e arregaçar ele Ó, mas tá vendo, eu tô vendo certinho aqui, ó Ó, o cara errou, o cara errou Mas eu tô vendo que o cara atrás tá pegando meu vácuo Foi, me tirou, lá Agora acelerei Ai, até morri Meu Deus do céu, velho Ai Não pegou checkpoint Eu variei um pouquinho Eu tava fazendo certinho, cara Foi o Potter que bateu em mim que ele falou que foi mole Eu não sei quem bateu, não Caraca, os ilhas malugou o meu, ó Bora, 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 bora Não acredito que eu fiz isso Você cortou e pegou o checkpoint na cagada Sim, mano, tipo, eu saí do All Ride e ele pegou o checkpoint no ar Eita, Augusto, que azar, hein Tava atrás de mim? Tava Galera, roubei sem querer, hein, galera Aqui o Naran, ele é meio... Beleza, passei Ficou em quinto Se uma pessoa roubar por que que é aqui, é... Concentrado Ninja, né? Não, acho que não é tão difícil de roubar, não Eu tava fazendo All Ride e eu nem vi que o checkpoint tava na minha frente Mas foi... Assim que eu saí do respirar Não foi um roubo premeditado, né, Diogo? Foi sem querer Não foi, porque eu nem vi pra que lado tava o checkpoint Tipo... Cara, tá buzina de polícia no meu carro Aí o meu... Vagabundo Meu carro foi por cima do All Ride, tá claro? Aí, moleque, tira a cor desse seu zíris aí Que você me rodou Você não tem direito de ficar com essa cor Eu não consigo não, mano Puta que XF Olha o Drift O cara perdeu o checkpoint ali Tá tentando roubar ou não? E o Unstop caiu Não Caiu mesmo Caiu, Unstop Você caiu, Unstop Pode ser assim, mano? Não pode Que nem o Tiogo fala Aquela voz dele de chorão Ai... Caraca, tô quase uma volta na frente do Diogo Olha o Diogo aqui na minha frente Tô em quinto agora Tá uma volta na minha frente Caraca! Mano! Você tá em quinto, Diogo E eu tô atrás de você Errou muito Errou muito Errou muito, sabe? Mano, isso aconteceu agora O jogo e o Unstop zé, ó Ai... Nossa, pude, hein? Osíris, otário Pegando meu vácuo Ele me rampou, velho Ai, que agonia o cara pegando meu vácuo ali Eu fiquei agoniado Ele entrou debaixo de mim no All Ride, velho É o vácuo Tinha que tá desligado No All Ride? Crenha! Devia mesmo Não repetar que eu tiro Caraca, mano Isso é louco O cara me empurrou todo mundo Eita, pega! Olha esse cara do Osíris, mano Galera O L2 freia Olha isso, velho Ô, tem um Osíris Agora eu tô na traseira É cor de vinho, mano Toda hora ele aparece ele aqui na minha tela Aqui no meu HUD, velho Batendo na traseira É engraçado Tipo, eu não bati em ninguém na traseira agora De ninguém Eu também Quando o carro tá... Tá errado, galera Aí... Aí... Consegui, galera Consegui, mano Aí, Pepinho Ah, sério, Top Você sozinho aí, mano Agora você vai começar Caraca, Diogo Caraca, Diogo Ó, obrigado aí, galera Pô, tá pindo a sua mãe Vagabundo Não, não, não Só porque ao serviço Não, mano, não, Diogo Quantas vezes você caiu Eu tinha pôr aqui Vamos pro repetético, galera De noite Bora Vamos lá, mano Eita Ô, agora tá uma Fast and Furze Eu vi O disco com vador tá ligado Tá tudo acendido Ah, que coisa linda, velho Tá tudo aceso Cara, que céu bonito, velho Olha o céu Aham, lá na frente, né Bora Eita Eu vou abrir essa curva, mano Nossa Como é que tem aberto a curva Eita, pega, eu toquei no cara Ele saiu girando, mano O cara veio a todo no coqueiro ali, sei lá Eita Vai, 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 vai O maluco tá amolagado aqui na minha frente, mano Não consigo ver o nome dele Ai, ai Porra, mano Eita, olha o cara ali um teleportando, mano Salve pro batachftig Fazemos passanha As maluca é o Hush, Hush Hush Passachuchet Ai, mano Eita, pega Olha os cara, mano Vai, pros caras ficarem agarrados aí Nossa, eu abri a curva aqui Nossa, o cara passou a todo August tá parado ali Só vi o August chutado ali Tava, tava, tava jogando a partida de Clash Bora, bora, bora Quem tá em primeiro é o Murigo, que termina em segundo Era tô aqui, ô, Stop Truletã Três voltas de novo? Ah, aí, aí, time Qual é o time? Eu não consegui nem escolher o X-Aff agora Tô de os eles de novo Boa, primeiro lugar Salve, Silvio Bora, 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 bora Você viu a cobrona de noite? Já passou, Zé, de primeira? Aham O cara batendo de frente aqui com os top Ué O cara tá na minha cola aqui também Meu Deus, mano Com o NIT, né? Aham O One Stop desligou a ajuda e vá Não Ajuda, eu não sei O vácuo, vi que não Acho que não Desligou o vácuo? Desligou? É porque eu não senti vácuo não Desligou, desligou Tomar cuidado ali, mano Tem umas traps Umas armadilhas Tem que tomar cuidado Eita, moleque Segunda volta, segunda volta, segunda volta Ah, o Diogo bateu o recorde da corrida Que era, né, Diogo? Tá feliz? É Era 1,25 Não, 1,28, né? Eu fiz 1 Ah, pega, moleque Pô, eu cortei o cara ali, mano Bonito E eu? Você me cortou? Não Gabigol Aquele jogador de futebol Uh! Mano, eu cortei lindo o cara ali, velho Tem que ter que falar Acordei lindo Por que eu não sou que eu entrei em primeiro? Eu também Acordei Gente, eu acordei lindo aqui Também, né, Diogo? Ah! Ah! O maluco lagado parado no meio do All Ride, velho Como se fosse grudado Pagou IPTU daquele pedaço Pagou IPTU do pedaço do All Ride? E o cara agora me atrapalhou todinho Cara, x-hack é muito bom Tá frio metando Eu acho que eu bati o seu recorde, Diogo Eu? O seu Você bateu o recorde da corrida? A gente divide o prêmio A gente divide o prêmio? Não, mas eu bati o seu recorde Ai O Diogo não conseguiu fazer o cinturão de ouro nenhuma noite, hein, Diogo Caraca, eu me distanciei muito Eu errei no finalzinho Três por quantos? Quantos minutos? Eu não sei, velho Calma aí, Diogo Pá! Nossa, eu saí pra não te atrapalhar Droga! Eu tava muito em brazar Era você? Atrás era Só que eu saí, eu nem encostei você O cara vai vir atrás e não vai frear agora, quer ver? Eu errei de novo, olha lá O cara chegaram batendo Droga, o segundo tá perto Senão ele já passou Passou ainda não Bora, 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 bora Calma, galera É o cara, velho, atrapalhando Ele puxou pra direita Ah, eu fiquei em segundo já Droga Eu me emocionei na última volta, velho Mas eu acho que a minha segunda volta foi perfeita, Diogo Foi? Os cara passou, eu não sei Acho que não Era um minuto 1 e 25 e quanto? Trezentos e pouco, né? Você fez 1 e 25 e trezentos e pouco Tá salvo Ah, mano, no final do Valoride eu... Essa é a segunda volta Aí, eu terminei a segunda Olha o cara, passou, velho Consegui me passar ainda Por pouquinho Aham Eu errei muito na última volta Perdi o equilíbrio Eu vou ver o tempo agora, Diogo Você tinha feito 1 e 25, né? O cara que tava como recorde lá da corrida na descrição Tava 1 e 28 Será que eu fiz 1 e 23? Será? A minha segunda volta eu percebi que foi bem rápido Bora Aí É, Diogo, 1 e 22 Ô, louco Eita Beleza Ah, quem foi o desgramado? Mal parido, velho 1 e 22 1 e 22, 8 e 9 e 4 Galera, tamo junto O canal do Diogo, do meu irmão e do Unstop Tá aí na tela, beleza? Nas bolinhas aparecendo aí Tem um vídeo também Tem vários vídeos hoje no canal, beleza? Se liguem que também tem uma parada diferenciada Umas paradas diferenciadas Então, regaça no joinha aí, beleza? E é nóis Fui Tchau, tchau Tchau Tchau